eita vou mostrar um pouquinho da estrada aqui de caraúba e cacimba de dente nós chegamos na primavera que está o pé de barriguda, deixa eu ver a barriguda aqui, parece que é barriguda vai estar florando já eu acho que está aqui para cacimba de caraúba de cacimba de caraúba de uns 3km aqui nós estamos no período de seca o último vídeo que eu vi foi no inverno, está bem molhado aqui está chovendo aqui, eu acho que tem água e o lambeiro aqui nessa descidinha aqui e aqui nós passamos na fazenda, fazenda de São Severino e aqui parece que é região de Cui Mato olha a retona ali, olha a merda de caraúba para cacimba de dente é, estamos chegando a mais ou menos 1.000 metros essa ladeira aqui que é da hora, hein eu não estou sem freio, nem na baca que eu não se mato aqui nessa ladeira para descer nela o lado direito aqui ó ele está sempre dentro é 1.001 ele está na fazenda de eita, me esqueci o homem do trator bora, bora e aqui ó tem umas colas abandonadas aqui ó no meio do caminho aqui o caráúba de cacimba de dentro mas outra fazenda aqui ó mas outra fazenda aqui ó então vamos botar descida aqui ó agora não cai aqui não é para o de verno aqui ó tem boca já despeito aqui ó toda vez que eu passo aqui na igreja para ir buscar já está tendo uma folha, hein estamos chegando aqui no centro de caraúbas a igreja lá na frente olha aí ó a igreja de caraúbas é ó, forrozão aqui chegou a turma aqui para dar forró olha aí ó Pedro Gomes de Almeida aqui ó escola já está começando a sair vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá olha 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 a primeira olha 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 Ele tá chegando a gente É por um pulso Ah, a gente vai estar aqui Olha É por um pulso É por um pulso Olha, o carro tá rocha agora Eu já não sei que eu tô fazendo passagem aqui É por um pulso Acabou a rato Eu tô fazendo uma fecha Aquilo é um braço Descobrido Por um pulso E é por um pulso Eu vou ter mano Ouvir ai ai ai, dá pra seguir, piagem comendo aqui no centro comunitário de caraúba forro da melhor idade valeu, valeu, fico